Pagalo, 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 pagalo Explode o bagulho Cheiro de lançado bom, tá na garota Cheiro de maconha boa, tá na garota Agora as piranhas jogando, tá na garota Os amigos faturando, vêm, tá na garota Pagalo, 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 pagalo Cheiro de lançado bom, Italagaró, cheiro de maconha boa, Italagaró, para as piranhas jogando, Italagaró, com os amigos faturando, Italagaró, vencedor do Nabila. Explode o bagulho! DJ Mando, do Estúdio Super Eletrizante, do Acará. Cheiro de lançado bom, Italagaró, cheiro de maconha boa, Italagaró, para as piranhas jogando, Italagaró, com os amigos faturando, Italagaró. Cheiro de lançado bom, Italagaró, cheiro de maconha boa, Italagaró, para as piranhas jogando, Italagaró, com os amigos faturando, Italagaró. Vem ser todo navio